Chegando aqui de manhãzinha pra trabalhar, animação total. Hoje eu tô fazendo um vídeo diferente, um vlog. Hoje eu vou mostrar a minha rotina de trabalho. E aqui que eu organizo todas as trocas, as devoluções aos fornecedores de produtos vencidos, produtos avariados e... Caramba, olha o tanto que eu vou fazer aqui nessa distraça. Desgraça! 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 Encerrando mais um dia, tudo terminou bem e essa foi minha rotina de trabalho. E aí Obrigado.